Música Salve, salve rapaziada Panamato Vlog, Joinville e Santa Catarina Música Chegando uma chuvinha aqui mano Duas horas da tarde Tá o caminho do centro aí pra resolver um Um QTC aí no meu apartamento Indo lá no Tabelionato Fórum Não é tabelionato acho Cartório, cartório É no cartório, isso aí cartório E tá caindo aquela chuvinha marota aí né Tô com medo de Cair água no microfone Tem que ir na manhã aqui Pra não ter risco de Entrar água na SJ Eu tô até Indo olhando pros lados Pra ver se não acham Um canto pra se esconder se começar a engrossar mais forte Olha o corredorzinho Olha o corredorzinho como é que tá Insano né moleque Salve 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 loucões e louconas Meus bruxos e minhas bruxas Hahahaha Dá um pulinho aqui na glória do Gil Gil Jotaville Tem uma CB1000R Tem uma bolha Tem uma bolha Tem uma bolha Tem uma bolha um salve aí pra ele aqui que ficou Gil Banda, tranquilo, passando aí eu acabei de sair da loja do Gil tomou como? na tocada amostra né mano alguém não conhece o canal do Gil vou estar deixando aí o link do último vídeo dele ele tem um ACBMU vou estar deixando aí nos cards no final desse vídeo e nós tomou como tio? e choque né? adrenalina mil agora desceu aquele calorzão com a da chuva e aí tô cansando hoje pegando todo o semáforo fechado é isso aí rapaziada vem comigo eu mostro tá em choque liga pro Batman tá em choque tá em choque ó tá em choque só na bota e aí e aí suave quanto na câmera? ó quanto na câmera? 600 barulhão barulhãozinho lá quando eu boto o vlog que? tá chegando na lombega 150 mano? aí ó mas pega também esse trilho aqui é traiçoeiro tem que cuidar quando passar aqui rapaziada eu já venho aqui bem pro cantinho pra pá então é isso aí rapaziada vou deixar o vídeo muito extenso se você gostou do vídeo deixa aquele like se inscreva no canal conheça aí o canal do Gil Javille vou deixar o cardzinho dele aí no final do vídeo só clicar lá você vai ser direcionado direto pro canal dele se inscreva comenta lá vim pelo canal do Panda e é nóis rapaziada até o próximo vídeo falou valeu seus loucos da cabeça o que você fez o backdo o b Dod o b o b o b o b o b Legenda por Sônia Ruberti